Somos mais de 100 milhões de mulheres no Brasil, mas a mulher tem que participar ainda mais da política. É com esse objetivo de estimular a participação massiva da mulher na política que a liderança da bancada feminina no Senado vai organizar um grande evento no próximo dia 30 de maio, aqui em Brasília, com debates importantes e com a presença de personalidades de diversas áreas. Queremos despertar esse enorme contingente de eleitoras para a importância do voto na mulher. Mulher, o seu voto tem poder. Participe do processo eleitoral. Não deixe que escolha os seus representantes por você. A política precisa do seu olhar e da sua voz. Por mais mulheres na política, a gente pode e o Brasil precisa.